Tem identidade de 10, uma banda sempre diferente das outras Olha não parece, me parece, me parece Que ele tem mais de 40 Olha não parece, quanto tempo me parece Essa sutil decadência Olha não parece, quanto tempo me parece Que ele tem mais de 40 Olha não parece, quanto tempo me parece Essa sutil decadência Olha não parece, não parece, vai chover Embaixo da barriga o sol já vai morrer E ele disfarçando, disfarçando Peter Pan Ivan não resolveu, o amor não deu Olha quanto tempo, quanto tempo pra entender Que a vida é um passeio tempo, fácil de fazer E ele com a besteira da idade e da razão E o coração salvado e culturoso na pandela de pressão Olha não parece, quanto tempo me parece Ele tem mais de quarenta Olha não parece, quanto tempo me parece Essa sutil decadência Olha não parece, quanto tempo me parece Ele tem mais de quarenta Olha não parece, quanto tempo me parece Essa sutil decadência Olha não parece, não parece, vai doer O rosto no seu rosto começa a aparecer Disse muita coisa e muita coisa deu em nada Ou quase nada, não disse nada Olha quanto tempo, quanto tempo ele perdeu Provaca super homem, mostra que ele venceu O tanto do espelho, pintura no cabelo O que é que deu? Saca um babaca, um palhaço prometeu Oh 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 O sol já vai morrer E ele disfarçando, disfarçando que tem pão E vamos resolver o que o seu amor não vê Olha quanto tempo, quanto tempo vai perder É tudo no seu tempo, é fácil de fazer E ele com a terceira da idade da gração Que o coração salvado e brinduloso na panela de pressão Olha não parece, quanto tempo me parece Que ele tem mais de quarenta Olha não parece, quanto tempo me parece Essa sutil decadência Olha não parece, quanto tempo me parece Que ele tem mais de quarenta Olha não parece, quanto tempo me parece Essa sutil decadência Oh, 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 oh E aí no samba, então, cidade negra Dizem que guardam um bom lugar pra mim no céu Logo que eu vou pro Belé Léo A minha vida só eu sei como guiar Pois ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder arder Não vou querer meus olhos escurecer Pois eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto só assim Meus inimigos tentam sempre me ver mal Mas minha força é como o fogo do sol Pois quando pensam que eu já estou vencido É que meu olho não conhece o perigo Mas enquanto o sol puder brilhar Eu vou querer a minha chance de olhar Pois eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto só assim Eu vou lutar pra ter as coisas que eu desejo Não sei do medo, amor pra mim não tem preço Serei mais livre quando o fogo for mais que eu sou Do que vivendo com a corda no pescoço Mas enquanto o sol no céu não estiver Eu vou fechar meus olhos quando quiser Pois eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto só assim Pois eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim Se eles querem meu sangue só no fim Só se eu estiver morto só assim Só assim Vem bem! Próximo Sonal Vó Fotos do sol Trovas do amor Uma brasa inteira Uma pova inteira U U U U U Rove sinais Nada de travess Um ô sequence e meia Um abraço incendia U U U U U Deixão-sai-ma, deixe-do-gá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Traz-me-traz como Candeirinho Somos do Império do Milho Eis que onde são? Eis que cantar até a canção Comigo! One more time 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 Vai, vai, vai Beleza, meus amores! Uh! 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 Um anel que meia, uma brasa encendeia E esse dão de samba é de cantar Um anel que meia, uma brasa encendeia 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 O que é isso? 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 É seu único lugar no mundo É seu abrigo A sua casa paga Faz a limpeza Em clima de felicidade Onde pode ficar no Onde pode ficar Onde pode ficar no É tão difícil arrumar Isso pra gente não A vitória que na luta não é justa Mas só a relutância por em cima do melhor Mas só a relutância por em cima do melhor Aqui está sim a resposta Qual é o resultado disso Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa, casa Casa, casa, casa É tão difícil arrumar isso pra gente não A vitória quando a luta não é justa Mas só a filha precisa de um ar Mas só a relutância por em cima do melhor Só a relutância por em cima do melhor Casa, 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 casa É uma participação especial do meu filho Andressão, beleza Vendo aquela canja legal Ei! Cadê? Piracanja Meu filhão Anderson Ajudando o coroa já Tá bom Que beleza Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensamento é um momento que nos leva a emoção Pensamento positivo que faz bem ao coração Mal não Mal não Mal não Mal não Eu sempre fui parar pra você De carteira E atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar O pensamento é um fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Eu fui para o chapão com o avançado Pensar Nascer pelas ruínas do par e do canadá Eu vi o Imbalaia pra do alto cantar Com a imaginação que faz o semelhante Quando eu vou Eu tô sem medo Eu tô com medo Meu passaporte Eu deixo em todo lugar A porta do Brasil Volado Pode pensar A torre o verdadeiro Quando eu vou Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Hoje tem que gostar Esse dia virá Não nunca pense em desistir Não Já que não sei lá conseguir O tempo voa, rapaz Pega o seu sonho, rapaz A melhor hora e o momento É você que faz Passar por onde que eu te ajudarei 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 Preciso pra você Agora vamos esquentar Vamos balançar, né? Tudo bem Valeu E a galera vai no balanço no rei E a galera vai no balanço no rei Eu te abenço no rei E o Flamengo vai no palanço no rei E o Flamengo vai no balanço no rei E constitucionalíssima mente Nosso amor é o acidente do cadeiro da paixão Imaginando criador e criatura Que queira fome e matura Descontrar o cidadão E a galera vai Tendo balanço no rei E o papinho vai Tendo balanço no mar E a galera vai Tendo balanço no rei E a galera vai Tendo balanço no mar Nessa levada vai cada um cachorro e gringo Quando eu lhe respondo e chico pra chamar sua atenção É burro, dama, chimurro, esgurro, de quilo, de chocolate De nascimento e picado na cinturão E a galera vai Tendo balanço no rei E o papinho vai Tendo balanço no mar E a galera vai Tendo balanço no rei E o jacadeiro vai Tendo balanço no mar Que beleza! Eô, eô Eô, eô E a galera vai Tendo balanço no rei E o papinho vai Tendo balanço no mar E a galera vai Tendo balanço no rei E o jacadeiro vai Tendo balanço no mar É siripóia, tapicina e caranguejo Meu amor, me dá um beijo com gosto de roupinol Bota um biquíni que cai na minha mão O bronzeia meu coração no raio da luz do sol E a galera vai, é do balanço do mar E o papinho vai, é do balanço do mar E a galera vai, é do balanço do mar E constitucionalíssimamente Nosso amor é uma semente no canteiro da paixão Imaginando criador e criatura Que fez a fonte, partura dos controlos Nosso amor é uma semente no canteiro da paixão E a galera vai E chega até ele vai Balançar no mar Que beleza Que beleza Toca pandê, bate tambor Essa menina tá mexendo com amor Toca pandê, bate tambor Essa menina tá mexendo com amor Oi! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! A corria que essa menina gosta Gosta de mexer Gosta de mexer Ai! Não mexe, mexe Ela deite e rola Ela gira e rola Ela só quer mexer Ai! A corria que essa menina gosta Gosta de mexer Gosta de mexer Ai! Não mexe, mexe Ela deite e rola Ela gira e rola Ela só quer mexer Ela dança na ponta dos pés Ela bate na palma da mão Toda vez ela atupegou Ela é a rainha É o tal de subir e descer Quero ver sua saia rodar Menina, me dá teu amor Me ensina a bailar A corria que essa menina gosta Gosta de mexer Gosta de mexer Ai! Não mexe, mexe Ela deite e rola Ela gira e rola Ela só quer mexer Hum! A corria que essa menina gosta Gosta de mexer Gosta de mexer Ai! Não mexe, mexe Ela deite e rola Ela gira e rola Ela só quer mexer Ela mexe com emoção Mexe o corpo e o seu coração Quando escuta os papéis Do mundo na avenida Um novo dia está pra vir E cada manhã a esperança surge Eu sou o ator do mundo E a da vida A dor doce, tá? Ai! Ela dança na ponta dos pés Ela bate na palma da mão Toda desalada no piloto Ela é a rainha É o tal de subir e descer Quero ver sua saia rodar Menina, me dá teu amor Me ensina a bailar Ai! 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 Ai-ai! 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 Que beleza! Banda Mel Iê, aê, iê, aê É hora Passar de conta que é feliz Agora Antes de a tristeza É hora, é hora É hora Se a galera sai feliz Agora Por Nossa Senhora Antes de a tristeza em conta Vou pedir na culpa de alegria Dá um jeito De afastar essa melancolia Fio de meu peito Abra a onda pra felicidade Pra romper essa situação Resistar a cantar em descanso De meu coração Vai me ler Vai me ler Eu dou poesia Liberdade e harmonia Que eu quero encontrar você Quê lê, quê lê, quê lê Deu a lua por esse ar E eu não sei essa velocidade Nessa terra do nenê Quê que o quê lê Quê que a, aiê Quê que o quê lê Quê que a, aiê Quê que o quê Quê que a, aiê Quê que o quê lê Que que é a... É hora Passar de conta que é feliz Agora Manteados desde fora É hora, é hora É hora Se a galera ser feliz Agora O Nossa Senhora Manteados desde fora Vou deixar a culpa de alegria Dar um jeito De arrasar essa melancolia Que eu dei meu peito Abra, 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 felicidade Só um fim nessa situação Resistir a calmar e desligar Do meu coração Vai e lê Vai e lê Vai e lê Deu mundo Cozinha Liberdade e harmonia Que eu quero encontrar você Vai e lê E lê Vai e lê Deu mundo Alegria Liberdade e essa melodia Nessa terra do dedê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pense num cabra desmantelado Que gostado e vaquejado de forró de cabaré Pense num cabra namorador Se quisesse o meu amor Se quisesse o meu amor venha do jeito de vião Pense num cabra desmantelado Que gostado e vaquejado de forró de cabaré Pense num cabra namorador Se quisesse o meu amor venha do jeito de vião Pense num cabra desmantelado Que amado e dadugado Que gostado por naranja Pense que o mundo tá girando Que o forró de cirano é o choro da mulher Pense que o meu amor venha do choro da mulher Pense que o meu amor venha do jeito de vião Que o meu amor venha do jeito de vião Pense que o meu amor venha do jeito de vião PENSE NO CAPRAL NO MOLA TÔS SE QUISESSE, MEU AMO, VENHA DO GENTE QUE ME É PENSE NO CAPRAL DE MANTELADO QUE GOSTAR DE VAQUEJADA QUE TÁ DO NIABARÉM PENSE NO CAPRAL NO MOLA TÔS SE QUISESSE, MEU AMO, VENHA DO GENTE QUE ME É PENSE NO CABAL DE MANTELADO QUE É MAVIDADO GADO DIGO CHAVE PUNARÁM PENSE QUE O MUNDO TÁ GIRANDO QUE O FARRÓ DE CIRANDO É O JOURO DA MUIÃ É OURO SANGAR DO MALÉ CACHORO QUE MORTE A GENTE Me abraço um jacarém Monta a cabeça, ela cresce Eu peço, me atrapalho Eu sou do jeito que eu sei Ô, Berguinho! Ô, mulher, ramei, Luciano! Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto tempo que eu pedi pra você Não brincar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu não vou Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto tempo que eu pedi pra você Não brincar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu faltou Tanto que eu te pedi pra você Deixa a vida comandona Agora pede pra botar pra mim E eu lhe respondo assim Vai, valentona! Ô, mulher, ramei, Ferguinho! Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto tempo que eu pedi pra você Não brincar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu não vou Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto tempo que eu pedi pra você Não brincar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu não vou Tanto tempo que eu te pedi pra você Deixa a vida comandona Agora pede pra botar pra mim E eu lhe respondo assim Hum, vai, damadona! Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto tempo que eu pedi pra você Não brincar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu não vou Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto tempo que eu pedi pra você Não brincar, mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão e eu não vou Tanto tempo que eu pedi pra você Não quero deixar a vista comandona Agora pede pra botar pra mim E eu lhe respondo assim Vai, Luciana! Danadona! Continua agarradinho aí porque vai pintar no pedaço Aquele sonzinho lento Só lançamentos pra gente sentir Vamos lá, começando por Believe Me Eu acredito, faço crer Elton John O amor Aquele sonzinho é quem confused Eu acredito em amor, sim, eu tenho Deus O amor não tem os bairros, não tem nada a truste O que faz dinheiro, cassa os negros O que faz dinheiro, cassa os negros O que faz dinheiro com meu pai, não tem tempo para mim Tornos e negros, bolsas e negros Tudo que faz dinheiro, cassa os negros Tudo que faz dinheiro, cassa os negros Mas amor, eu acredito em amor I believe in love, it's our God Love has no boundaries, no boundaries to cross Love has no boundaries, no boundaries Dozens in the difficulties, in each child of disease Fire and snow, make love and girls And breathe together, give some hope We got love, I believe in love Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh there yours Se inscreva no canal 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 E aí 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 Como vou deixar você Se eu te amo? Como vou deixar você Se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada Que eu já dei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em minhas portas Mas por enquanto eu vou te amando E é o que me importa Mas você também não é Roda principal E toda extravaginal O que eu quero saber é Como vou deixar você Se eu te amo? Como vou deixar você Se eu te amo? Como vou deixar você Se eu te amo?